Estamos ao vivo Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora Estamos aqui mais uma vez para aquela live da segunda-feira Já com os nossos convidados praticamente fixos, né? Carlos Velasco e Rafael Machado A gente dando aquela pincelada Aquela pincelada sobre os desdobramentos econômicos de toda a situação Mas sabe muito bem que a gente não se atém apenas a isso Nós temos um olhar macro sobre toda a situação atual E nós não vamos nos ater apenas a esse ponto focal O disparo do preço na Europa Os 40 países, né? Alibaba e seus 40 ladrões É mais ou menos isso Para quem não sabe, os Estados Unidos liderando a OTAN Tem um grupo, a OTAN tem 29 países, se não me engano, agora no momento Mas tem mais 11 paísezinhos párias que vivem atrás O que seu mestre vai lá Faremos todos Então, são esses 40 países que fazem coro a tudo que está acontecendo A tudo que está acontecendo E, de cara, vocês já podem saber uma informação Primeiro, primeiro, primeiro de tudo Agradecer a todo mundo Record de visualizações ontem A live de ontem foi campeã Chegamos a ter 3.400 pessoas ao vivo Tivemos Estamos com quase 32 mil visualizações Para uma live Isso é muita coisa O nosso canal é um canal pequeno Porém, muito, muito consistente Com um índice de aproveitamento Difícil de ver Tem gente que tem um vídeo com altíssima visualização Depois outro baixo O nosso não O nosso mantém um padrão alto Um nível de visualização alto E um engajamento muito alto A gente tem que agradecer a vocês Por isso daí Isso daí é um trabalho em conjunto A gente faz a nossa parte Mas vocês também fazem a de vocês E a gente tem, assim, um canal pequeno Um canal com 18 mil inscritos Que batemos agora E a gente bate fácil As 18 mil visualizações de live Live não é brincadeira São duas horas, pelo menos E a gente consegue 3.400 pessoas ao vivo Num domingo à tarde Depois daquele xarope Depois do Teotino ter tomado um sacode O meu foi roubado ontem Assaltado, fluminense Então, é o seguinte Depois disso tudo aí É muito reconfortante para a gente Saber que o nosso trabalho não é em vão A dedicação nossa está aqui Esse aqui é o canal Geoforça Também Não deixe de assistir Portal Rubem Gonzalez Os cortes estão indo para lá Tem corte aqui, mas tem corte lá O canal de lá não acabou Não parou Muito pelo contrário Nós estamos querendo agilizar ele mais ainda O que está faltando é tempo hábil Porque esse momento que nós estamos passando Está tomando todo o nosso tempo A gente não para para planejar nada Nós não somos lá o Flow Que tem 40 funcionários Aqui é eu E o Christian O Christian e eu Eu e o Christian O Christian e eu E os nossos convidados que chegam aqui Dão uma força Como Velasco Como Rafael Como Wellington E o pessoal que dá uma força para a gente O comandante Robson O Rogério sempre aqui Schweitzer Pessoal Os irmãos russos Todo mundo aqui Velho general Todo mundo aqui Dando aquela força Legal E a gente saiu daquele estigma Fétido De esquerda a direita Esquerda a direita Esquerda a direita E a gente tem em cima e embaixo E nós estamos querendo ir para cima Essa estrutura da live de ontem Ela continua hoje mais ou menos Porque nós estamos aqui Para botar realmente pulga atrás da sua orelha É interessante para a gente fazer isso Quando a gente faz isso Você passa a pensar Você passa a se perguntar Não é teoria da conspiração É algo estruturado É algo estruturado Nós temos aqui dois convidados hoje Que já são parte integrante da casa Mas vou fazer um editorialzinho rápido Que depois se eles na entrada Se eles quiserem comentar sobre o assunto Fiquem à vontade Eles têm o assunto deles Que a gente puxa a pauta aqui Além da pauta principal De todo o problema que está acontecendo Isso aí vou puxar mais para o Velasco Porque ele dá um apanhado certinho Das movimentações que estão acontecendo Porque a Europa ainda está anestesiada Os Estados Unidos Hoje eu li na BBC de Londres Uma piada Uma piada Para vocês verem Então já fica até para os nossos convidados A BBC de Londres Querendo dizer Como a Petrobras vai sobreviver Como vai ser a sobrevivência da Petrobras Com o ocaso do petróleo Os caras têm peito demais É muita coragem A Europa está de quatro De quatro Imposição de coito Passivo Por causa da energia E os caras vêm me dizer Que a Petrobras Pode sofrer um ocaso financeiro Problema por causa da desaceleração A desimportância do petróleo É muita canalice Mas tem que ter gente muito idiota Do outro lado também Para engolir isso Mas sem mais delongas Primeiro Se inscrevam no nosso canal Seja membro Participe Faça parte do nosso grupo Tenha direito a lives exclusivas Como eu fiz a semana passada Quatro e noventa e nove por mês Quer colaborar com o nosso canal? Está aí Tem o Pix Sem tudo O Pix está aí Fixado Ótimo Ah, a maré está ruim Então senta aí e assiste Que a gente não cobra nada Muito pelo contrário Não leio Não leio perguntas Todo o pessoal aqui está acostumado Não leio perguntas de quem Colabora Leio perguntas de qualquer um Não tem problema nenhum Às vezes até Quem colabora aqui Eu até passo por cima Não esqueço Às vezes passo Não vejo nem a pergunta Eu peço perdão Porque eu trato vocês todos Como iguais Mas Aquela fixação Eu tenho um videozinho Que eu vou colocar Só para ver as ações Lá Eu vou dar uma pincelada militar A situação militar Continua a mesma coisa Hoje teve uma grande celeuma aí Sobre Dois barcos de guerra Russos Que teriam sido afundados Pela Ucrânia Pela Força Aérea Ucraniana Eu fui ver o video Vi Uma lancha Que deve ter 20 a 30 pés Né Isso daí Dá 6 metros e meio 7 metros Uma lancha Que não dá para ver Se é civil Se é militar Se é nada O que eu acho engraçado Que eles outro dia disseram Que afundaram um cruzador A nau capitânia Da Rússia Eles não tem uma foto Agora De uma lancha Que não dá para saber Se é militar Se é civil Se era uma lancha de recreio Que eles atacaram Né Eu não estou dizendo Que eles não atacaram Não A tripulação daquela lancha São três São três soldados Se for uma lancha De patrulha Né Ainda não Vou ver Faça isso aqui Agora Peraí Ao mesmo tempo Aqui que a gente Asovia A gente chupa a cana Fique tranquilo Gente É estranho Né Apenas Algumas Terra Peraí O Rubão caiu? Vamos improvisar aqui Vamos cantar uma música Ou fazer alguma coisa do tipo Então olha só Pois, vamos ter que assumir isso Boa noite pessoal Vamos tocar o barco aqui Enquanto o Rubão volta Acho que hoje está chuvoso Não sei onde ele mora Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul Bom dia, boa tarde, boa noite Rafael Machado da Nova Resistência De novo aqui segunda-feira O Carlos Velasco também Falando diretamente de Portugal Já peço ao pessoal Se inscrevam aí no canal Geoforça Se inscrevam também lá na Nova Resistência Eu e o Velasco estamos inclusive preparando Um programa semanal Que vai passar a ser veiculado lá no canal Da Nova Resistência Então o pessoal que gosta aí do Velasco Também já vai indo pra lá Voltou aí, caiu de novo o Rubão Então vamos tocando É isso aí, vida que segue Um negócio que eu esqueci de comentar Até contigo Velasco É que tem uma previsão Que a gente fez aqui Algumas semanas atrás Que pode estar se confirmando Porque teve um A gente comentou semanas atrás Sobre a questão da partição Da Ucrânia E que a Polônia Podia tomar a região ocidental A região da Galícia Volínia Que envolve ali A cidade de Lvov Ou Leópolis Como o pessoal Costuma falar De maneira portuguesada E parece que o Sergei Naryshkin Que é o chefe do Serviço de Inteligência Exterior Da Rússia Essa semana mesmo Acho que dois ou três dias atrás Veio com um relatório Falando que ele recebeu a informação Que ele tinha a informação interna da Polônia De que de fato A Polônia pretendia entrar Nessa região Na Ucrânia Ocidental Sob o disfarce De uma Peacekeeping force De uma força De pacificação De manutenção da paz Com a anuência Dos Estados Unidos Mas por fora da OTAN Sem usar ali O mandato da OTAN Mas com O apoio de Países que estariam apoiando Por fora da OTAN Então assim Isso é o que a gente comentou Acho que duas ou três semanas atrás Isso também confirma O problema ali Da própria análise Do Sergei Lavrov Da aproximação Da possibilidade De uma guerra mundial Porque assim A partir do momento Que os poloneses Entram na Ucrânia A possibilidade De um conflito De uma escaramuça Que leva a uma guerra mundial Nuclear Fica altíssima Eu sempre gosto De recordar Aquela ocasião Voltou o Rubão aí Deixa eu só terminar O raciocínio Que eu estava fazendo Continua Continua aí Obrigado por salvar A lavoura aí Eu estava me questionando Pô O vídeo não aparece Para mim Afinal O Rubão tinha caído Olha Se não fosse a intervenção Do Rafael A gente estava lixado Continua Rafael Eu sempre gosto De recordar Aquela escaramuça Que houve Se não me engano Nos anos 60 Entre os soviéticos E os chineses Que quase levou A uma guerra mundial Nuclear O mundo teria sido destruído A gente aqui Nem entendeu o motivo Agora Com os poloneses Entrando na Ucrânia O que está cada vez Mais provável E foi inclusive Está sendo agora avisado Pelo serviço De inteligência Da Rússia A chance Novamente Confirmando O que a gente falou Na semana passada De uma guerra nuclear Está cada vez mais alta Eu vou devolver agora A palavra aí Ao Rubão E aí depois A gente continua Perfeita Perfeitamente Você deve estar falando Da dobra de aposta Os Estados Unidos Dobrando aposta Para ver O que eles podem fazer Para atacar E destruir A Rússia A operação desgaste Sempre fazendo O que eles sempre fizeram Muito bem Que é Os adfuntos alheios E os Poloneses Já estão acostumados A ser cavalo De batalha E morrer pelos outros Todo mundo Vai abdicar De um padrão De vida bom De uma vida boa Para morrer Através dos intuitos Dos Estados Unidos Só que dessa vez Nós temos um problema Muito, muito, muito sério Uma situação muito séria A Rússia Não tem Não tem gordura Nem capacidade De manter Esse processo Por longo tempo Eles Os Estados Unidos Estão certos Quanto ao desgaste Da Rússia Certíssimos Eles vão acabar Desgastando Eles vão começar A ter perdas Perda de vida Perda material E mesmo que eles Esmaguem A Polônia Isso vai dar trabalho Isso vai causar perdas E amanhã Se eles Puxarem A Bulgária Ou puxarem A Romênia Para o Centro da coisa Também vai acontecer Isso Só que Não sei se vocês estão Sabendo Está rolando um vídeo Está rolando um vídeo Simulação Na TV estatal russa Mostrando Um Poseidon Estourando em alto mar E criando um tsunami Com mais de 300 metros de altura E acabando com a Inglaterra Tirando Varrendo a Inglaterra do mapa É esse o espírito Que está No russo comum Tem gente aí Que está inventando Que o Putin Estaria doente Terminal Eu quero dizer Para essas pessoas Para você Torcer Para o Putin Estar bem de saúde Porque o Putin É o mais moderado Daquela turma ali Por muitos Por muitos Ou a Ucrânia Já teria virado Uma cratera O Putin Continua Estoicamente Mantendo O padrão Que ele Colocou De intervenção Então tem gente aí Falando assim O Putin Está muito mal É capaz dele morrer É rapaz Se isso acontecer Vai ser um problema Ferrado Porque eu vou dizer Para vocês Desde o dia Que o Alexander Onikov Assumiu As forças armadas Russas Acho que foi dia 9 de abril Nunca mais Um russo Nunca mais Um russo Virou prisioneiro Vocês podem anotar Todos os casos De prisioneiros Russos Sendo assassinados Sendo Torturados Todos eles São anteriores A dia 10 De abril Quando ele Quando ele Assumiu Quando Alexander Vornikov Assume As forças armadas Ele que recebe O singelo Apelido De Carniceiro Da Síria Pela OTAN A OTAN Ele de açougueiro De açougueiro Ou carmiceiro Da Síria Por quê? Porque ele Quando vai alcançar Um objetivo Ele não economiza Bala de canhão E a artilharia russa É a melhor do mundo A mais bem preparada A mais bem equipada E com os melhores equipamentos Então hoje O que existe É de dia De dia Devastação De noite Forças especiais Com visores térmicos Abatendo soldados Um a um É esse o padrão De comportamento Dele aqui Só que se deixar Por conta dele Ele pega Kiev E transforma Num cinzeiro Não vai ter Pérdida de tempo Com ninguém Quem está perdendo Tempo com os outros Aí é o Putin Que tem um plano Estratégico Em cima disso aí O Ocidente Mais uma vez Aposta mal Vai apostar Muito, muito, muito Mal Nessa história toda Mas eu Estou puxando Um pouquinho Fora do tema Eu vou fazer Aquela Aquela negócio Que vai Que pode ser Que interesse Algum de vocês Porque Eu quero Falar Da tragédia Política Brasileira Rapidinho Um cortezinho Rápido Da tragédia Política Brasileira E da farsa Do primeiro De maio Aonde Juntando Todos os Manifestantes Todos os Seguidores De Lula E de Bolsonaro Mal encheu Uma Kombi Provando Que o povo Está de saco Cheio O povo O eleitor De verdade Eu não estou Falando do Lulista Não estou Falando do Bolsonarista Nem do Cirista Em menor Escala Eu estou Falando Do eleitor De verdade Acorda cedo Dorme tarde Trabalha longe Ganha mal Está todo mundo Farto Farto Porque no final Das contas Eles estão Vendo Que é trocar Seis por Meia dúzia O Lula Deu um passo Muito importante Em direção A isso Quando essa Semana Como Comandante Em chefe Das forças Trabalhistas Nacionais Veio a público Dizer Que O trabalhador Tem que partir Para a livre Iniciativa Ou seja Mais um Incentivador Do bolo De pote Pobre Vai ter que Trabalhar Vendendo Bolo De pote Porque a industrialização Não é mais Factível O agronegócio Está mecanizado Então A gente Vai viver Pelas cidades Vendendo droga Consumindo droga Fazendo pequenos roubos Pequenos delitos Depois é só A gente lembrar Se a gente Tem algum parente Negro E dizer que a gente É negro E oprimido E que a gente Está sendo perseguido Pelo estado Malvadão Por causa disso Vamos criar Uma pequena Casta Os susseranos Da idade média Que são todos Os barnabés Do império Esse tipo De gente Que vão ser Os funcionários Públicos Que eu tenho Maior apreço Mas vão ser Vistos dessa forma E uma grande Massa De desinteressados Ontem O Lula Foi fazer Um evento A única coisa Que tinha Era espaço De sobra Não tinha Ninguém lá Nem Nem Um Um show Da Daniela A Mercury Também Está mais Por baixo Do que Barriga De cobra É que a gente Ninguém sabe Se é Daniela Daniela Ou Daniele A gente não sabe Mais o que é Porque nessa Esquerda brasileira As pessoas São comuns De 50 gêneros Cada um Tem pelo menos Opção de ter 50 sexos Ao mesmo tempo E do outro lado Do Bolsonaro A turma De verde e amarelo Cantando o hino Nacional Enquanto o Bolsonaro Prepara Para torrar O patrimônio brasileiro E entregar A grande arma Que a gente tem Em mãos Para qualquer tipo De luta A Rússia Já mostrou Que é a energia Estão doidos Para vendê-la Torrar Por esse dólar Que está aí Descambando Não é porque O dólar Não subiu No Brasil É o real Que caiu O real Durante quase 60 dias Foi a moeda Mais forte do mundo Mas graças A todos os atropelos Todos os desacertos Todos os ataques Sem resposta Todas as faltas De atitude E uma oposição Tão ruim Ou pior Do que o governo Que aí está O quadro Que a gente tem É isso Total desalento Ontem Foi o primeiro de maio Mais feio Da história Não tinha nada Ah porque foi no domingo Não, não foi no domingo Não Foi porque os argumentos São pífios É que a população Não aguenta mais aquilo E daí Para aparecer Um Robespierre Ou alguém De bigode Mais curto Robespierre Nem bigode Tinha Pouco custa Você vai dizer Que isso é impossível Que o povo brasileiro É pacífico É tolo É tonto O povo brasileiro É tão pacífico Tôlo e tonto Quanto o povo Do subúrbio De Paris Era em 1788 Basta a manipulação Para o ponto certo Basta qualquer coisa Nesse ponto Basta um elemento Catalizador Para fazer alguma coisa O elemento catalizador Que era o Bolsonaro Era o voto da revolta E a revolta de quê? Mais do mesmo Todos eles servem Ao mesmo senhor Todos eles Com isso daí Eu vou chamar O Rafael De cara Porque o Rafael Antes de tudo Também Se ele quiser comentar Esse assunto Ele pode comentar à vontade Mas o Rafael Tem umas continhas A acertar com o Elon Musk Então eu vou deixar Rafael acertar as contas Com o Elon Musk E pronto Para falar qualquer coisa Depois imediatamente A gente vai trazer O Carlos Velasco Que também tem contas A acertar Com Vitória Nuland Vitória Nuland Que esteve aqui no Brasil E depois que esteve no Brasil Até o dólar Voltou a subir Como eu já falei Se eu fosse presidente Eu recebia a ladela Dentro de um estábulo Da Embra Com merda Até o pescoço Fala Senta aí O que foi que você quer? É isso? Tem nada não Pode ir embora Mas para isso tem que ter peito E peito Aqui no Brasil O pessoal compra Na gôndola do supermercado Mas Vamos lá Rafael Boa noite Você já segurou a onda Para mim aí Na hora que a live caiu Mas estamos aqui de volta Boa noite Rubão Boa noite de novo pessoal Então Em relação ao Lula Eu acho que acabou O pão com mortadela Que era ali O grande atrativo Das manifestações petistas Ao longo dos últimos anos Mas parece que acabou aí Eu acho que a mortadela Está caro O pão está caro Então não tem mais Pão com mortadela Nas manifestações petistas Então agora vai só O pessoal Do Leblon De Gienópolis E tal Não vão mais os fodidos A mendigada Etc Que é o pessoal Que era traído Pelo pão com mortadela Mas enfim A gente vai voltar No Lula Porque Eu e o Velasco A gente queria depois Até comentar Sobre esse Vergonhoso Discurso recente Do Lula Para o pessoal Em que foram Faladas Tantas besteiras Que eu acho Que Eu não sei É meio complicado Até por onde começar Mas a gente vai focar Na questão De uma suposta Multipolaridade Do PT Ou coisa do tipo Mas isso é Uma outra questão Eu vou comentar Só muito brevemente Esse tema Do Elon Musk Que Ressurgiu recentemente Por causa da compra Do Twitter E aí Foi um acordo De 43 bilhões De dólares Para que o Elon Musk Que a gente tem Que recordar Recentemente Que é questão De poucas semanas Atrás Virou o homem Mais rico do mundo Ele ultrapassou O Jeff Bezos Da Amazon Então o Elon Musk Da Tesla Da SpaceX E agora do Twitter É o homem Mais rico do mundo Por enquanto A gente sabe Que essa corrida É sempre acirrada Agora Gerou uma polêmica Interessante Essa compra do Twitter Pelo Elon Musk Primeiro porque Ele retirou O Twitter Da Bolsa de Valores O que é uma Movimentação Bastante peculiar Porque vai na contramão Da maior parte Das coisas Que os Milionários E bilionários Ao redor do mundo Estão fazendo É a tendência Do capitalismo Pós-moderno Desse Turbocapitalismo Nessa fase Histórica Invisibilizar O dono Para que a Propriedade Da empresa Se fracione Em uma Miríade De Empresas E Acionistas Ocultos A gente volta E meia comenta Tanto aqui Nesse canal Como em outros Canais BlackRock Por exemplo Que é uma das Principais Ao redor do mundo Mas essa é a tendência De modo que Por exemplo Se você for Nas estatísticas Tu não vai ver Nenhum membro Da família Rothschild Entre os homens Mais ricos Do mundo Por quê? Porque hoje em dia Eles controlam Capital Eles controlam Empresas Eles controlam A riqueza deles Ela está Fracionada Entre partes De ações Que eles Que a família Controla De maneira Tentacular De maneira Que se torna Impossível Somar Parte por parte Para dizer Não Olha só O patriarca Rothschild Na verdade Está aí Cinco Vezes a mais Do que o Elon Musk Em termos De riqueza Ou seja A gente pode Falar aí Nos bilionários Nos caras Tipo Jeff Bezos Bill Gates Elon Musk Que são relevantíssimos Mas existe gente Mais rica Do que eles Que não aparece Em lista Dos homens Mais ricos Do mundo Existe Isso é um fato E desde sempre É assim Isso é um fato Rafael Eles são ricos Eles são ricos Mediáticos Não patrimoniais Exato A riqueza A riqueza Deles A riqueza Deles Pode evaporar Em 48 horas É uma riqueza Que não é riqueza Você imagina Você imagina As ações Deles Caírem Em 70 80% Numa primeira Lufada Agora Os outros Que você citou Eles são donos De minas De propriedades De portos De navios De empresas Então é o seguinte Eles tem O velho E bom Patrimônio Exatamente Há séculos A séculos Então assim Tem obras de arte E por aí vai Obras de arte Que ninguém nem sabe Que ainda existem Então assim É um tipo de riqueza Que está fora de escala Mas voltando aí Ao Elon Musk Que retirou o Twitter Ou está retirando Isso é um processo Que está se dando Nesse momento Pretende retirar o Twitter Das bolsas de valores Para ter uma empresa Que é de fato Dele Jogou a esquerda inteira A esquerda global inteira Numa situação Numa situação de histeria Né E por que Talvez tenha muita gente Que não entenda O motivo dessa histeria Teve um monte de gente Inclusive gente famosa Tipo Aquela figura lá Do José de Abreu Uma figura Triste Muito tosca Deprimente Já Já passou o tempo dele Mas ele acredita Ser um influenciador Político Hoje em dia Enfim Tanto ele Como várias outras Figuras aí de esquerda Decidiram sair do Twitter Então a gente não deve Ter entendido o motivo Porque esse é um tema Um pouco estrangeiro A questão É que o Elon Musk Ele é membro Da elite global Porém Ele é uma figura Sui generis Ele é uma figura Excêntrica No sentido De que Ele não está Muito interessado Em alguns Alguns aspectos Que são parte Fundamental Da ideologia Da classe dominante Global Como a questão Ali da ideologia De gênero Certos aspectos Aí do antinatalismo Ele tem Não sei quantos filhos E ele defende Que as pessoas Tenham um filho Tem várias Essa questão aí Do politicamente correto O totalitarismo Nesse âmbito Aí da censura Da fala Esses elementos Todos são coisas Que o Elon Musk Critica Então Na mentalidade Esquerdista Se o Twitter Não vai ser Um espaço Da ditadura Politicamente correta Liberal Progressista E pós-moderna Ali Desse neocapitalismo Desse turbocapitalismo Desse liberalismo Pós-moderno Então Não é um espaço No qual Eles querem estar Então assim Essa esquerda Essa esquerda Cosmopolita Eles 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 não toleram Que nenhum espaço No qual eles Se encontram Não seja controlado Tiranicamente Por eles E vamos recordar aqui Que isso chegou Ao ponto Em que o Homem mais Hipoteticamente Mais poderoso do mundo Donald Trump Presidente dos Estados Unidos Foi censurado Enquanto ele fazia ali Um exercício legítimo Da sua Liberdade de expressão Que é importantíssima Enquanto chefe de estado Né Ele foi silenciado Por Acionistas De uma empresa O que assim É uma coisa Inconcebível E mostrava Em que direção Vinha caminhando A chamada Big Tech Bem Agora Aqui a gente não está Falando dessas coisas Porque a gente quer exaltar O Elon Musk Ao contrário Na verdade O Elon Musk Ele é parte Da elite global Ele é uma figura Excêntrica Porém A gente tem que recordar Uma série de outras coisas E é por isso também Que eu queria comentar Sobre ele Um A gente não pode esquecer Que ele foi E ele admitiu isso Ele foi fundamental No golpe de estado Que aconteceu aqui Aqui do lado Na Bolívia Por quê? Porque ele tinha interesse Em conseguir Controle Sobre as reservas De lítio Da Bolívia A Bolívia É uma das principais Fontes de lítio Do planeta O governo Ali Do Morales E das figuras Associadas ao Morales Tinha um projeto Soberanista Vinculado A essas fontes De lítio A gente Vai recordar aqui Que o Morales Não é uma figura Nunca foi uma figura Radical Ou Muito exótica Ou exagerada Nesse âmbito Do bolivarianismo Ao contrário Ele fez um acordo Com o setor produtivo Do capitalismo boliviano Para construir algo ali No sentido De um desenvolvimentismo Com bastante justiça social Com bastante distribuição De renda Dentro aí De uma linha Soberanista E aí O Elon Musk Ele admite Que ele empreendeu Um golpe de estado Contra a Bolívia A gente não pode recordar também Que o Elon Musk Fechou um acordo Com a Ucrânia Para Monitorar Por satélite A Ucrânia Ou seja Conseguir O controle Desse espaço Ucraniano E informar A Ucrânia De movimentações De tropas russas E que o Elon Musk Quer a mesma coisa Em relação A Amazônia Brasileira Então olha só Um espaço De guerra Europeu O Elon Musk Possui Controle Via satélite Desse espaço E utiliza Bem A Ucrânia É um país Inexistente já Mas utiliza aí Contra as forças Anti-atlantistas E contra hegemônicas E em meio A todo esse contexto Que a gente tem Conversado No canal Brasil Independente Do Felipe Quintas No canal Do Rogério Netavillan No canal Arte da Guerra Do comandante Robinson Farinazo De ameaça Amazônia Que até o Alexander Dugan Comentou lá na live Com o comandante Robinson Farinazo O Elon Musk O Elon Musk Está querendo Ele está querendo Se encarregar Do monitoramento Via satélite No espaço Amazônia Então assim É algo Extremamente perigoso Não vamos esquecer Também Que apesar De todo o discurso De críticas Que ele faz Ao partido democrata À esquerda americana Ao próprio Joe Biden Ele é uma das principais Fontes De doação Do Joe Biden Da campanha Do Joe Biden Então assim Claro Ele também doa Por outro lado Obviamente Porque quando você Está nesse nível De riqueza Você joga em todos Os lados Porque aí você Sempre ganha Então assim Nós Que estamos sempre Sob ameaça De censura No Twitter Talvez a gente Possa aí Aproveitar esse momento Para falar mais E falar mais Livremente É aquela lógica Muito clássica Muito tradicional Do Cavalgado Tigre O Elon Musk É um desgraçado Ele é um desgraçado Mas se ele vai Abrir o espaço A gente tem que aproveitar E lançar O nosso discurso Os nossos discursos Que vão contra Tudo que ele acredita Lembrando novamente Só para finalizar Que eu vou passar agora Para o Carlos Porque ele vai tocar Acho que o próximo assunto O Elon Musk Também Apesar dele Contra por exemplo Questões de ideologia De gênero Ele defende Ele é um dos principais Promotores hoje De um outro elemento Que é fundamental Na ideologia hegemônica Que é o transumanismo Envolvendo toda essa questão Aí do grande reset Da quarta revolução industrial Então Ele é um dos principais investidores Em inteligência artificial Em robotização Ele é um entusiasta Do upload Das consciências humanas Em máquinas Então assim Ele é um pouco Fora da curva Em relação a vários aspectos Bastante desagradáveis Do pensamento hegemônico Do George Soros Do Henry Kissinger Jeff Bezos Klaus Schwab Ele é Em alguma medida Porém Ele está Em um outro patamar Que vai mais Na linha do transumanismo Robótico De inteligência artificial Etc É um outro ramo Um outro campo Da própria ideologia Hegemônica Da classe cosmopolita Então assim O que eu vou recomendar É que beleza Se vai ter mais liberdade No Twitter Vamos aproveitar Se for verdade A gente não sabe O que vai acontecer A gente pode ser censurado também Mas Obviamente Elon Musk Não é nosso amigo Ele é apenas Um outro tipo De bilionário desgraçado É isso aí pessoal Beleza Inclusive Eu li uma Uma coisa muito engraçada Não sei quem foi o autor Mas Foi muito engraçado Porque Ele falou assim Nossa O Elon Musk Comprou O Twitter Vai mudar muito Porque os antigos Donos do Twitter Eram metalúrgicos Pobres De São Bernardo Ou seja Sai bilionários Entram bilionários Esse pessoal Não tem mais o sentido Do dinheiro Que a gente conhece Eles estão em outras Estratférias Eles não precisam de dinheiro Eles não vivem com dinheiro Eles não precisam de dinheiro Se você pedir uma nota De 5 dólares Ou de 10 dólares É capaz de Elon Musk Não saber nem mais Como é que ela é Esses caras vivem Em outra Em outro Em outro Em outro andar Em outra coisa É na estratosfera Não tem nada a ver Com o que você vive Com a sua vida O seu conceito De riqueza Seu conceito De riqueza Seria por exemplo É Um apartamento Em Nova York Um apartamento Em Paris É Um iate É Esses caras Transcendem Esses caras Estão acima disso Esses caras Na realidade Na realidade Eu posso dizer Para vocês Sem medo de errar Do ponto de vista Físico Material São pobres Coitados São pobres Coitados Eles não conseguem Ter prazer Na vida Que você tem Não estou Desculpando não É Comendo churrasco Na laje Tomando uma cerveja Quinta Ele não tem Esse prazer Ele é como se fosse Uma peça De uma máquina Complexa A vida deles É uma vida Miserável Esses caras Não tem férias Não tem nada Não tem absolutamente nada Não tem paz Não tem privacidade Não tem porra nenhuma Todo conceito Que você tem De riqueza material Porra Se eu tivesse O dinheiro Desse cara Você não vai ter O dinheiro Desse cara Impunemente Você está achando Que você vai ter O dinheiro Desse cara Você vai alcançar O nível dele Vai viver Na estratosfera Que ele vive E vai poder Simplesmente Ficar transitando Entre os jardins Entre Ipanema Numa boa Andando Indo pra Miami Que é o sonho De consumo De muito otário É o seguinte Então Levando-se a vida Não tem Os caras Não tem vida Como vida Eu digo pra vocês Não é Vingança de pobre É uma vida de merda E o conceito material Que eles têm É outro Eles falam Em riqueza Mas não Com a linguagem Da gente Não O que a gente Chama de riqueza O que poderiam Chamar de riqueza É outra coisa E eles Não são Nada mais Nada menos Do que Ferramenta do sistema Hoje eu estava Vendo o Bill Gates Dizendo que vai vir Uma pandemia Aí pior E mais mortal E eu queria Me perguntar Em que momento Alguém Deu a procuração Para o Bill Gates Se colocar Como arauto De vírus Doença Não é nem Especialidade dele Ele não consegue Ele não entende Nem de vírus De computador Né Então é o seguinte O cara O Bill Gates Acaba de falar Que nós vamos Aí eu falo assim Bem Bill Gates é quem? É algum Prêmio Nobel De biologia De física De medicina Não Bill Gates é um cara Que tem um programa Feito pelo departamento De estado americano E espalhado pelo mundo Tá? Para espionar Todo mundo E que precisava De um dono Um testa de ferro Aí pegaram Um sionista rico E para manter a América A história do American Royal Life E do sonho americano Sempre tem que ser alguém Que pareça Que pode ser um de nós Fica sempre a imagem Que poderia ser um de nós Poxa Eu poderia ser o Bill Gates Você não poderia Então é o seguinte Eles sabem aonde colher As pessoas certas Para fazer esse papel De testa de ferro De produtos Aonde eles são realmente Bilionários Estão no extrato Muito acima Mas eles não tem Nem Não são donos Nem mais da vida deles Quando você vê O Bill Gates Hoje falando É porque ele Como agente Ele é tão agente Da CIA Tanta agente do estado Quanto aquele agente Merdinha Que ganha 5 mil dólares por mês E tem problema Com cartão de crédito Todos os dois Obedecem ordens E o Bill Gates Quando fala um monte De bobagem Nessa altura do campeonato É porque alguém Escalou ele Para falar isso Como a história do Twitter Como a história de tudo Isso aí Mas eu não vou Me aprofundar muito mais Vou passar para Carlos Velasco Porque o Carlos Velasco Ele tem umas continhas A acertar Com dona Vitória Nolands A general Sem saias Ou de saias Ou disso Como eu falei Se presidente da república Fosse Eu pegaria aquela Funcionária Do terceiro escalão E falar assim Eu estou na Embrap Lá de tal lugar Assim Lá tem uma criação De porco Maravilhosa Eu ia perguntar Onde tem mais merda Onde tem uma produção Modelo Com mais merda Eu ia estar de botina Lá no meio da lama Ia mandar ela chegar lá Chega aí Chega aí Chega aí que eu estou ocupado É assim que eu ia recebê-la Para ela saber o recado Mas Carlos Bola contigo Boa noite Rubão Boa noite Rafael Boa noite a todo público Eu tinha aqui organizado Mais ou menos um roteiro Mas eu vou ter de Deixar de lado essa organização E responder Ver aqui se eu ainda me lembro O que perguntou o Rafael Machado E depois de responder Eu vou tentar lembrar O que você Acabou de dizer Para que eu começasse A explicar aí Para o pessoal A tal A visita da Vitória Nuland Mas vai Se por acaso esquecer Rubem Me diz Ok Eu tive uma semana Bem complicada E estou um bagaço Olha Em relação Aquilo Rafael Que Havíamos já falado Umas semanas atrás E agora Há conversas Em torno Dessa possibilidade Ou seja A entrada da Polônia Não no âmbito Da NATO Mas individualmente Através Provavelmente De uma força Dita de manutenção De paz Eu considero Essa possibilidade Bastante complicada Pelo seguinte Eu vejo A partir daí Duas hipóteses Que podem surgir De uma Intervenção polaca A primeira é Se não houver Nenhuma combinação Prévia Com a Rússia Eu Não vejo Alternativa Ao Putin A não ser Atacar a Polônia Porque Isso iria Se não houvesse Combinação Prévia Com a Rússia Por debaixo do pano Isso iria Colocar a Rússia Numa situação Bastante difícil Pois O governo De Kiev Teria A partir daí Nas zonas Ocupadas Pela Polônia Uma espécie De Abrigo A Rússia Seria Obrigada A atacar Caso contrário Jamais Haveria Um tratado De paz Que pusesse Termo A essa guerra Essa guerra Iria se estender Pela eternidade E Bom Quanto As possibilidades De um acidente Eu pensei Aqui A respeito Do cenário Atual E já vou Chegar Aonde eu quero Chegar A respeito Dos riscos Que estamos a viver Nesse momento Mas antes disso Eu quero falar A respeito Da segunda hipótese Que vai Seria A possibilidade De um acordo Prévio Entre Varsóvia E Moscou A respeito Da entrada De tropas Polonesas Na Ucrânia Se a Polônia Aceitasse Ou melhor Tentasse propor Um acordo Desse tipo Com a Rússia Nós entramos Aqui Mas ao mesmo Tempo Vamos depois Dentro do âmbito Da NATO Tentar Desescalar A situação E aceitar Um compromisso Com a Rússia Que acabe Por ser também Vantajoso Para a Rússia E permita Ao governo Putin Uma declaração De vitória A Polônia Ficaria com Um grande pepino Em mãos Pois Eu vejo Que a Polônia Nesse caso Ficaria Aos olhos Da opinião Pública Mundial Especialmente No Ocidente Muito mal vista Como uma nação Expansionista Irresponsável E isso Daria maior Digamos assim Força A posição Russa Mas Vindo Do governo Atual Da Polônia Eu não duvido Que eles Por ambição Tentassem Conversações Com Moscou Por debaixo Do pano A esse nível E Bom Se o fizerem Será um erro Crass Pois a Polônia Vai ter problemas Naquela parte leste Da Ucrânia Dito isto Agora volto Ali ao ponto Que mencionei Que é a respeito Dos riscos Que já existem Aqui nesse cenário Sem considerar A possibilidade Lembrando O que se passou Na Síria Quando lá Estavam presentes Tropas russas Americanas Turcas Para além De todas Aquelas facções Que lutavam Dentro da Síria Toda a gente Lembra o quanto Era complexo Lidar com a situação A quantidade De acidentes Que ocorreram Basta lembrar Do caso De um avião russo Que foi abatido Pela Turquia Naquela situação Eu acho que Todo mundo Tremeu E todo mundo Ficou admirado Com a frieza Do presidente Vladimir Putin E bom Tudo isso Para dizer O que não Seria Perguntar O que não Seria A complexidade De um cenário Semelhante Na Ucrânia Se a Polônia Entrasse Dito isto Eu quero Sem considerar Esse cenário Já falar A respeito Dos riscos Que vejo No atual momento Para um conflito Que envolva Armas nucleares E até Armas nucleares Estratégicas Eu não vejo Se considerarmos Apenas Os atores Estatais Grande risco De que isso Aconteça Estão todos Inclusive Eu acredito Que a Polônia Quando deixa Que esse tipo De insinuações Sejam feitas No fundo O que quer É pressionar Ao máximo Moscou Para obterem Condições O mais favoráveis Possíveis Da situação Em decurso Mas Não há Apenas Atores Estatais Agindo No cenário Mundial O cenário Mundial É um cenário Onde Já não há O monopólio Da parte Dos estados Do uso Da força Ou de Mecanismos Que possam Igualar Nos seus efeitos O uso O uso O uso da força Onde eu quero Chegar Com isso No atual Cenário Eu diria Se a gente Tivesse de usar Uma escala De 0 A 10 Sobre o risco De um Enfrentamento Militar Se considerássemos Apenas Os atores Estatais Eu diria Que o risco Agora Neste momento É 1 Ou 2 Se considerarmos Os atores Não estatais Eu diria Que esse risco É assim Não hesitaria Em dizer Que esse risco Está a volta De 5 Talvez 6 Pelo seguinte Vocês já pensaram No que é A possibilidade Ou melhor As possibilidades Que pode desencadear Um ataque hacker Nesse momento De um grupelho Qualquer E O tipo De mal Entendido A que isso Pode levar E as consequências Mesmo Materiais E o clamor Que isso pode Despertar Na opinião Pública É gravíssimo Aquilo que estamos A viver Eu Nesse momento Penso que Esses políticos No ocidente Que estão A esticar a corda Ao máximo Estão A jogar Roleta russa É Do ponto de vista Literal E Também Do No sentido Figurado Estão a jogar Roleta russa Uma pequena Uma pequena Questão Uma grande Preocupação Que eu acho Que a gente tem Que ter É que os Poloneses Já lançaram Um mundo Em uma guerra Mundial Que levou A dezenas De milhões De mortes Então assim Confiar Na elite Polonesa É uma coisa Meio complicada Precisa ter ali Ou os alemães Ou os russos Ou os dois Ao mesmo tempo Para colocarem eles Um pouco ali No lugar deles Essa é uma grande Preocupação Porque eles têm Delírios de grandeza Lá daquela época Da comunidade Polaco-lituana Que de fato Foi um grande Estado Imenso Poderosíssimo Uma grande potência Ali no Mediato Pós-medievo E eles ainda Deliram com isso Apesar de que Não tem A Polona Não tem mais Capacidade Civilizacional Para alguma coisa Do tipo Então A gente não Pode duvidar De que Uma ambição Imensa Joguem de novo O mundo Numa crise Da qual A gente não Vai conseguir Sair mais Pois é As possibilidades De acidente Que isso Desperta São imensas Vai A Polônia Se entrasse Não estaria Acoberto Do famoso Artigo 5 Da OTAN Entretanto Uma nação Da OTAN Será atacada Justamente Pela nação Que justifica A existência Da OTAN No momento Em que Temos Vários Estados Também Agindo De forma Irresponsável Como a Lituânia A Letônia E a Estônia Onde Ainda por cima Eu tenho ouvido Muitos relatos A respeito Da Estônia Que Já andam A submeter A população De etnia Russa Alguns Constrangimentos Burocráticos Penso que Andam A mandar Essa informação Não é confirmada Depois se algum De vocês Puder Confirmar Isso Ou não Gostava Mas Na Estônia Se não me engano A obrigar ali Os estudantes A escrever No papel Se eles Sentem Maior Afinidade Com a Rússia Ou A Ucrânia Nesse conflito Nas escolas Para que os professores Recolham A papelada A informação E saibam Se ali Os alunos De etnia Russa Andam Mais favoráveis À causa Russa Ou Se já Andam A ser Intoxicados Pela Propaganda Da OTAN Aproveito Para fazer Menção Nesse momento Ao que está Se passando Na Suécia E na Finlândia Temos vindo Falar disso Várias vezes Ao longo Dessas semanas Mas vai É interessante Pensar Nessa situação Também Da seguinte Perspectiva Uma das razões Se não A razão Principal De Putin Ter Intervido Na Ucrânia Foi O fato De haver De ter existido A possibilidade Da Ucrânia Entra Como membro Da NATO Colocando As fronteiras Da NATO Junto Da fronteira Russa Aumentando Digamos Assim Essa fronteira Da NATO Com a Rússia Diminuindo A capacidade Russa De defesa A um possível Ataque preventivo Vladimir Putin Entra na Ucrânia Entra na Ucrânia Por causa disso E Em virtude disso Suécia E Finlândia Começam Conversações Para entrarem Na OTAN Eu acho Eu acho isso De uma irresponsabilidade Que há de ficar Nos livros De história Pelo seguinte Eles Depois de terem Tido A prova material De que Vladimir Putin Não blefa Eles vão se aproveitar De um momento De Dificuldades Da Rússia Causado Justamente Por essa guerra Para entrarem Na OTAN Ou seja Dizerem ao Vladimir Putin Olha Nós Te enganamos Conseguimos Algo semelhante Enquanto você Estava ali Metido Numa guerra Que você fez Para evitar Chegar a situação Em que chegou Agora Neste momento Em que nós Entramos Para a OTAN Eu Penso Que Se os povos Do mundo Tivessem Consciência Exata Do nível De responsabilidade Dessas duas nações Estaria havendo Manifestações Em todas as capitais Do mundo Em frente A embaixada Da Finlândia E da Suécia Clamando Essas nações Para que tenham Ajam com o mínimo De responsabilidade Neste momento E não Joguem Mais Gasolina No que Já é Um incêndio Considerável Que pode sair De controlo Até por razões Imprevistas Ok Como por exemplo Essa miríade De atores Agora Até lembro Daquilo que disse O Rafael Machado Como a gente vê A elite A elite Transnacional Ela é constituída Por uma miríade De grupos Que também Disputam o poder Entre eles E tem visões Do que deve Do que deverá Ser o futuro E sobretudo De como Alcançar Esse objetivo Que elas defendem Muito diversos E dentro Dessas elites Existem grupos Que acreditam Que de certa forma O mundo É irreformável E precisamos Acelerar O movimento De destruição Do que temos Agora Para que O novo mundo Que elas concebem Possa nascer Bom Dito isto Agora volto Ao Brasil Eu observei O resultado Da Visita Da Vitória Nuland Ao Brasil E me chamou A atenção A reação Da esquerda E depois Eu até Peço ao Rafael Para não esquecer Esse assunto Porque ele tem Algumas informações Muito interessantes A partir de dentro De movimentações Em Peço aqui Desculpas Tem que mexer Aqui no meu Monitor Senão ele vai se desligar Bom Que é o seguinte É Eu notei Que houve Muitas movimentações De uma certa Esquerda Comprometida Com o Lula Mas que no discurso Em relação A questão Geopolítica É Basicamente Repete Aquilo que temos Vindo a dizer Com algumas nuances Logicamente Mas noto Nessa esquerda Ligada ao Lula Que no campo Da política externa Assume um discurso Semelhante ao nosso Mas no campo Da política interna Defende o Lula E faz de conta Que o Lula Não anda por aí Dizendo Que a Amazônia É propriedade É patrimônio mundial Para além de outros absurdos Como o vício agora do Lula Em picada Questões fraturantes E por aí vai Eu noto que eles Têm vindo agora A construir uma narrativa Que é a seguinte Que a Vitória Nuland Esteve no Brasil Para dizer Que Os Estados Unidos Não vão aceitar A eleição Do Lula Qualquer pessoa Que viu as declarações Da Vitória Nuland No contexto Em que foram Proferidas Conclui Que o alvo Era Bolsonaro Eu não gosto Do Bolsonaro Foi opositor Do Bolsonaro Desde que o nome dele Foi cogitado Para Ser candidato A presidência Desde o primeiro momento Especialmente Porque ele se associou Ao Olavo de Carvalho Eu não vou discutir Esse assunto Ok Bom Até me perdi Bom Mas Carlos Carlos Sim Você Ser oposição Ao Ao Bolsonaro Não te transforma Num estúpido Não De forma alguma De não conseguir fazer Mas é o grande problema Do brasileiro médio Eu vejo aqui Nos comentários Eu tenho brigas Homéricas Aqui com o pessoal Um ou outro É que as pessoas Vêm com aquela Mesma retórica De sempre Será que vocês Não perceberam A situação macro Ninguém 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 aqui está fazendo Campanha Para o Bolsonaro Está todo mundo Alertando O nível que existe De estresse Na geopolítica Internacional E é onde o Bolsonaro É o alvo É o alvo É o alvo pontual Agora De orientação Defesa do interesse Nacional E pragmatismo E pragmatismo responsável Digamos assim Utilizando a terminologia Dos tempos Do Geisel Eu sou obrigado Aqui A dar o braço A torcer Dizer Que olha Nesse ponto O governo Bolsonaro Não só Teve Uma melhora Como eu posso dizer Tem tido acertos Ok É Mas em relação A política econômica Estamos aqui Todos de acordo Aquilo é um desastre Mas é na política Econômica Dele Que Lula E os outros Candidatos É Também Se lastram Ok É Eles querem fazer A mesma coisa Na política econômica Com Uma agravante É Voltar A colocar O Brasil Numa posição De submissão A essa Ordem Global Que no atual Momento Está sendo combatida Pelos BRICS Portanto O Lula Não é o candidato Dos BRICS Não O Lula É um candidato Que se traveste De BRICS Ok Mas ele é Anti BRICS Porque se ele fosse BRICS Em primeiro lugar Defenderia a Amazônia Brasileira Ok E segundo lugar Iria buscar nos BRICS Justamente o apoio Que o Brasil precisa Para aumentar O seu peso Na comunidade internacional E a sua voz Para defender a Amazônia E em terceiro lugar Não andaria por aí Vai fazendo discurso Que introduzem Novamente No Brasil Ou melhor Reforçam Aquilo que nos levou A atual crise Que é O discurso Em torno Das tais questões Fraturantes Dito isso Eu quero agora Passar para o Rafael Para desenvolver o tema Lembrando Olha que Vale a pena A gente falar Do Celso Amorim Quais foram sempre As posições dele E é ele Que representou o Lula Em termos Digamos assim De política externa Celso Amorim É contra o unilateralismo Da parte dos Estados Unidos Ou da OTAN Mas ele é favorável Ao mundo Digamos assim Cosmopolita Controlado por instituições Multinacionais Onde essas elites Têm o poder Ok Eu queria lembrar Esses pontos aí Para passar Para o Rafael Para ele desenvolver E nos transmitir O que ele sabe O que ele viu Perfeito Carlos Primeiro Rafael Deixa eu dar só aqui Um recadinho Pessoal Rogério está aqui com a gente Rogério Anitta Biliá Um abraço aí Eu quero dizer o seguinte Que tudo isso Que nós estamos falando aqui Tem a ver com o tema Tá Quando alguém pensar assim Vocês estão falando E o título aqui Está Os fantasmas da Europa Olha Todos esses fantasmas Da Europa Se manipulam Por conexões A toda a conversa Que nós estamos aqui Por quê? Hoje a Europa É um continente É ferido de morte É o bêbado na rua Pronto a cair Em cima de alguém Eu O Rafael O Carlos E todos nós aqui Queremos que eles caiam No meio do concreto Mas tem gente lutando Para botar o Brasil Embaixo Para servir de Almofada O Lula Já cometeu A tragédia De ir para a Europa Em pleno parlamento Europeu Um antro De velhaquice De colonialismo E afirmar Que Amazônia É do planeta Amazônia Não é brasileira Ter o cu Que não é Que não é de ninguém Ter o cu Você dá para ele Para quem você quiser Rubem Só uma coisa Que quase esqueci Vale a pena lembrar Para o Rafael Pode falar É o seguinte Na entrevista Do Celso Amorim Semana passada Ao Brasil 247 Ele chegou a dizer Comemorando a vitória Do Macron Que agora o Macron Vai torcer pelo Lula Só isso pessoal Desculpa a interlocução Não Ele não vai torcer pelo Lula Ele vai fazer o que puder Do mesmo jeito Que ele elege Sem votos O Randolph Rodrigues O cara que ninguém sabe Como é a senadora Ela não é uma pá Ninguém não é uma pá Vota nele Mas o cara parece senador O cara que conseguiu Fazer um Twitter Escrito em francês Vibrando com a vitória Do Macron Vibrando com a Vitória do patrão dele Então eu só quero Antes de passar a bola Para o Carlos É que todos esses assuntos São conexos Os fantasmas da Europa Assombram a gente aqui É isso que você tem que saber Bola contigo Perfeito Só respondendo Teve uma pergunta aqui Em relação a Por que a Polônia Teria interesse Naquela região Ocidental da Ucrânia Aquela região Que eu mencionei Acho que foi uma moça Chamada Eu acho que Miriam Aquela região Ela havia Pertencido A Polônia Até A Polônia Ter sido repartida Entre a Alemanha E aí a União Soviética No início Da Segunda Guerra Mundial E aí a União Soviética Mesmo após o fim Da Segunda Guerra Mundial E a Polônia Voltar a existir Ficou com uma parte Da Polônia A região ali De Lvov Inclusive Em relação a essa região Tem que recordar Que houve uma limpeza Étnica ali Perpetrada Pelos ucranianos Do Stepan Bandeira Que mataram Mataram milhares De poloneses E expulsaram ali Dezenas ou centenas De milhares E existem muitos Poloneses Especialmente Os nacionalistas Poloneses Que não se esquecem Disso Inclusive Consideram O apoio Que o Estado Polonês Tem dado A Ucrânia Como sendo Absolutamente Vergonhoso E absolutamente Indigno Em glório Mas Tem outra questão Também que perguntaram Em relação ao Victor Orban Em relação a essa questão Do gás Bem A gente tem que recordar Que o Victor Orban É a ovelha negra Da União Europeia E da OTAN Né Infelizmente Não A Marília Le Pen Também não se alinhou Inclusive O Rafael Está respondendo Aí uma pergunta Do Paulo Eduardo Paulo Eduardo Obrigado com a gente O Rafael Está te respondendo O que a gente acha Do recente Ele está dando Toda a resposta Aí pra você Valeu O Victor Orban É uma ovelha negra Da União Europeia Da OTAN Do Ocidente Por assim dizer Porque ele tem Uma visão própria Do que é Essa cultura Ocidental Ou europeia Que não se alinha Muito ali Com o que é Com o que é O pensamento Hegemônico Em Bruxelas Em Washington Em Londres Etc Apesar dele ainda Padecer De uma série De vícios Ideológicos Como o sionismo Como um Para Atlantismo Ainda assim Ele está Numa posição Ali De ser Um bom Interlocutor De uma série De outros Atores globais De atores Não alinhados Ao Ocidente Porque ele não Compra a maior Parte Do pensamento Hegemônico Ocidental A questão LGBT A questão Transumanista O livre mercado Etc Agora O Urbano Também está sendo Esperto Nessa questão Ideológica Por que? Ele já sabe Que o Putin Muito possivelmente Vai levar Para casa E que está Se aproximando Uma nova Ordem mundial E ele quer Estar em posição De quando O momento Chegar Talvez Na melhor das hipóteses Mudar inteiramente De lado Ou No mínimo Se colocar ali Como uma ponte Entre O Oriente E o Ocidente Que é inclusive Em alguma medida Um papel histórico Que a Hungria Desempenhou Em alguns outros momentos Até porque a Hungria Também é um país Em uma medida Eurasiático Que é fruto Ali De uma mistura Entre Uma tribo Túrquica Os magiares E uma população Eslavo-germânica Nativa Isso aí é em relação A questão Do Do Paulo Que fez Essa pergunta ali Agora Continuando O O que o Carlos Veio trazer Em relação A Lula O discurso Do Lula Brics Multipolaridade E etc Bem Essa semana O Lula Enfim Essa semana Foi cheia De declarações Do Lula Absurdas Todas delas Praticamente Mas deixando De lado As mais absurdas Aquelas envolvendo Ali Celular E indulto Para bandido Porque essa aí Ninguém A não ser a pessoa O morador Mais bitolado Do Leblon Todo mundo Vai Tirando Alguém Bitolado Assim Todo mundo Vai concordar Que é absurdo Tirando isso Teve algumas Questões Que foram Trazidas Pelo Lula Que foram Bem vistas E bem recebidas Em minha opinião Por um equívoco Por uma falta De compreensão Dos termos E dos conceitos Bem O Lula Fez um discurso Para o PSOL Eu não sei Bem Em alguma medida Sabe-se Muitas pessoas Não sabem disso Mas eu sei Que O PSOL É um partido Teleguiado Aí todo mundo Sabe que o PCO Em alguma medida É meio teleguiado Pelo PT Não é bem assim Ainda que ele se coloque Numa posição de lulismo Um pouco incompreensível Mas o PSOL Mas o PSOL é efetivamente Eleguiado Nas últimas eleições presidenciais A equipe De campanha Do Boulos Foi selecionada Pelo PT Isso é uma informação Que não Não está Disponível Aí publicamente Mas eu recebi Internamente De pessoa que trabalhou Na campanha do PT Também Agora tirando isso Esse discurso Do Lula Para o PSOL Bem Tirando Teve um elemento Absurdo ali No qual o Lula Diz Que Ele vai Ressuscitar Os BRICS Né? Bem Na verdade Os BRICS Foram ressuscitados Pela operação Especial militar Da Rússia Na Ucrânia Né? Porque forçou a Rússia A reativar os canais De comunicação Com os seus aliados E inclusive Deu uma mudança De perspectiva Incrível A gente pode dizer Foi quase um despertar De consciência global Porque o Bolsonaro Deu uma despertada Absolutamente imprevista Né? A gente também tem a agradecer Aí Ao falecimento Do Do arquimago Da corte Né? Que o Do Ali Do elemento Obscuro Que estava ali Enfeitiçando O O O A camelote brasileira Né? Por assim dizer Mas a própria Índia Que sempre foi um parceiro Um pouco complicado Por conta Dessas contradições Com a China Colocou essas contradições De lado E demonstrou interesse De se entender Com a China Então enfim O que reativou os BRICS Foi a operação especial militar Não seria nenhum Lula Que faria isso Ao contrário O que a gente pode dizer É que o Lula Atrapalharia Qualquer Ressurreição Reavivamento Dos BRICS Primeiro Porque ele não tem A mínima compreensão Do que está acontecendo Na Europa Oriental E na Eurásia Esse discursinho De que vai sentar ali Vai chamar O Zelensky O Putin Para beber Ele falou Tem uma frase Tão absurda dele Que é assim Eu julgo A ficar com vergonha Mas ele diz Que a gente Não precisa Dessa guerra aí Do Putin Amigo Você está Em outro universo Tá entendendo Tipo assim Não tem nada Interessante a dizer Né? Ele não tem sensibilidade Para compreender Que no momento Na situação Em que as coisas Se encontram Ali O Putin Não tem mais opção A não ser ir Até o final É claro O Erdogan E outros atores E o próprio Bolsonaro Estão interessados Em sentar Com o Putin É claro Isso também é projeção Nacional De poder Né? Eu tenho defendido Desde o começo Que o Brasil Deveria Desempenhar Um papel De mediador E de intermediador Junto Talvez da Turquia Junto talvez Da Hungria Da Índia De países Um pouco mais Do Paquistão Né? Pelo menos ali Sob o Inrancã Se bem que o atual Governo Talvez não seja Tão americanófilo Assim Enfim O Brasil Deveria ter estado Ali na Ucrânia Para participar Da investigação Da tragédia de Butch Né? Enfim Mas É óbvio Que não é o Lula Que vai levar A nenhuma paz Ali Ainda assim O Lula Além disso Mencionou Uma questão Importante Que é a questão Do Mercosul Porém De uma maneira Totalmente equivocada Né? Primeiramente A gente tem que Colocar aqui Que eu Como líder Da Nova Resistência Eu acho Que é Desnecessário Reiterar Ou repetir As posições Históricas Da minha organização Que desde o começo Sempre se opuseram E sempre criticaram O Bolsonaro O seu governo A sua política econômica Absolutamente Ruinosa Que Inclusive O fato De que E ninguém Quase ninguém No Brasil Estava falando Isso antes Antes da Nova Resistência Que o Paulo Guedes Foi funcionário Do George Soros Então não adianta O Bolsonaro Vim falar Em George Soros E empregar O banqueiro Do George Soros No Brasil Para controlar A economia brasileira Segundo os princípios Da escola de Chicago E de todo o pensamento Hegemônico E econômico Que é o pensamento Do George Soros Então a gente sempre Criticou o Bolsonaro Então não é Por bolsonarismo Que a gente está Criticando o Lula Agora O Lula falou Numa moeda única Para o Mercosul O pessoal Que é terceiro mundista Bolivarianista Brasileiro Defensou da pátria grande Deu vivas Na minha opinião Por ignorância Pelo seguinte motivo Eu também Sou defensor Da ideia De integração continental Etc Nisso aí Sigo Fielmente As ideias Do Getúlio Vargas Que também era Entusiasta De uma integração continental E do próprio Juan Domingo Perón Mas é um erro Simpatizar Com a fala do Lula É um erro E por esse caminho Primeiro Que moeda única Do Mercosul É projeto Novamente Do Paulo Guedes Paulo Guedes A questão De poucas semanas Atrás Só pesquisar Isso aí Falou Que era Projeto dele A criação De uma moeda Única Do Mercosul É o mesmo discurso Do Lula É o tipo De discurso Somado aí Se a gente somar isso Com a fala do Lula De que ele não vai Revogar a reforma Trabalhista E de que ele vai Manter a total Independência Do Banco Central Um negócio Que é calamitoso A gente fica até Com a impressão De que Vai sair o Bolsonaro E se entrar o Lula Ele vai manter O Paulo Guedes Mas tudo bem Que se tirar o Paulo Guedes Ele botaria o Meirelles Ou o Levi O que dá na mesma coisa Né Porém Voltando ainda A questão Moeda única Mas Machado Por que Moeda única Sul-americana É um erro Bem O motivo Principal É que pessoas Como Paulo Guedes E os economistas Do Lula Defendem a criação De uma moeda única Do Mercosul Basicamente Para tirar Dos governos Nacionais Que são Democraticamente Eleitos E tem que Responder Diretamente Ao povo O controle Monetário Dos países Partícipes O que o Lula E o Paulo Guedes Estão defendendo É basicamente A criação De uma troika Sul-americana Né Ou seja Ali De uma A troika É como Os europeus Se referem As instituições Que efetivamente Governam A União Europeia Né O que inclui Ali O Banco O Banco Central Europeu Né O FMI Etc O que o Paulo Guedes E o Lula Estão defendendo É basicamente Que se retire Das prerrogativas Do Brasil Da Argentina Etc O controle Monetário Para passar Para quem Para uma instituição Que tal como As instituições Financeiras Europeias Estarão ali Sob controle Mega Corporativo Essa é a realidade Absoluta Do discurso E usando E usando Rafael E usando Provavelmente Uma agenda Ecológica Racial Com punições Com pontuação Com exclusões Porque eles querem Usar isso daí Como metodologia Como um apartheid Tá Eles querem criar Um apartheid Ecológico Com isso daí Com essa história De índio De tribo De papo De nação indígena De toda essa conversa Não tem ninguém Que defenda mais índio Aqui do que eu Eu defendo índio Eu não defendo Interesse de bandido Que pega um ser Fantasiado Com a fantasia Comprada na Casa Turuna Para quem não sabe A Casa Turuna É uma casa Que tem aqui Na Avenida Passos No centro do Rio de Janeiro Que vende fantasia Então é o seguinte Se você quiser Uma fantasia de índio Tem lá A metade desses índios Que andam por aí Com o Lula E com essa turma aí Como disse mesmo Essa nova troika Teria esse Essa vertente Essa vertente E o Lula ainda Conseguiu fazer Uma cagada maior Ainda ontem Uma cagada Com o maior partido Do Brasil O maior partido Do Brasil Porque não existe Partido maior Do que esse Que eu vou falar Se alguém conhecer Alguma maior medida O maior partido Do Brasil É a PM A Polícia Militar Tem uma Em cada cidade Existe Uma Uma Guarnição da PM Um carrinho Da PM Pode ser a PM Daqui Pode ser a PM Do Piauí Mas o policial Militar O policial Ostensivo Aquele que Enfrenta a bandidagem Que sofre Que apanha Que faz de tudo Se tem errados Tem Mas os errados Que paguem Todos esses aí Esse é o maior partido Do Brasil São maiores Que as Forças Armadas O Lula ontem Disse que O Bolsonaro Não tem apoio De trabalhador Tem apoio Só da polícia Eu vou te dizer Uma coisa Nem se você Contratasse Se eu Comprasse Subornasse Se o seu adversário Pra falar uma merda Ele poderia falar Uma merda Tão grande Quanto essa Hoje ele fez Pior Ele veio pedir Desculpa Não Tem hora Que a melhor coisa É você se afastar Da merda Cagou Tá fedendo Bicho Fica longe Não volta Pra mexer Nela Não Porque ela Ela cria Uma crosta Se me Seca Então é o seguinte Deixa Só vem falar Nela Depois Lá na frente Não Ele voltou Hoje com a varinha E mexeu nela O que transformou A coisa em pior Ainda Porque pegou O que tem hoje É policial De norte a sul Do Brasil Chamando ele De bandido Falou Polícia Você não pode Gostar de policial Você é bandido Ou seja Ele deu Exatamente A ferramenta Que o adversário Queria Ou seja Sem andar Um passo Sem tirar Um palmo Do chão O Bolsonaro Conseguiu Um factóide Que roda O Brasil inteiro Aonde o Bolsonaro É forte Nos guetos Gueto que eu falo É O fato De não estar Sob a luz Da grande mídia De nada disso É nos guetos É nas redes É no whatsapp Eu já recebi Hoje uma dúzia De memes De negócio Todo mundo Revoltado Com a fala Do Lula Ou seja Ele mantém A oposição A ele Ele ao invés De estender A mão Porque o Lula Parece Que vai ser Presidente De um país Que se chama República Unida De Nárnia Aonde não existe Crime Aonde não existe Nada Aonde ele vai Acabar com os Clubes de tiro E vai botar Clube do livro Eu quero saber O que ele vai fazer Com os traficantes De fuzil De ponto 50 Para derrubar a aeronave Que ele chama De pobres Crianças negras Tá Então é o seguinte Eu queria Que ele Se ele tivesse Um plano Para isso Também Tudo bem Mas ele está Falando o seguinte Nós vamos Isso é utopia Isso é discurso De guela Porque nós vamos Abrir Um né Quatro livros Ele foi Ele foi Oito anos Presidente Ele não melhorou Um ponto A leitura Nesse país No governo dele Transformaram O funk Que é a trilha sonora Do crime Tá Que poderia ter sido Levado para o bem Vamos pegar O funk Vamos botar Já que as crianças gostam Já que o som é legal É contagiante Vamos dar A conotação histórica A ele Fazer o que se fazia Antigamente Nas Nas Escolas de samba Que os temas Eram históricos E você via Coisa interessantíssima Então é o seguinte Vamos levar Já que o pessoal Tem isso aí Vamos usar como elemento Catalizador Não Você chega Vai numa Comunidade E eu não estou aqui Para passar pano Para ninguém Um baile De funk É um feirão De drogas Isso em 100% Dos lugares Do Brasil 100% Não estou falando 99% não É 100% Às vezes tem uns Mais bonitinhos Que o playboyzinho Vai lá também Vai lá para entupir A cara de pó Essa é a realidade Foi isso que foi feito No governo dele Eu não vi as grandes Bibliotecas que ele criou O Lula parece Que desceu De um planeta distante E veio Catequizar a terra Parece que ele não foi Presidente desse país Durante oito anos E o governo dele Na menor As hipótese Em 13% Sendo que quem entrou Fez um mandato tampão Para eles também Morre aqui Tá Então É interessantíssimo Isso daí Também Esse adendo Que ele hoje conseguiu Ontem ele conseguiu Ainda Não basta Que ninguém foi No evento dele Também não foi No do Bolsonaro Também não foram No do Bolsonaro O do Bolsonaro Também estava murcho Não tinha motocicleta Não tinha palhaçata Não tinha aquela cirquiata Porque aquilo é um circo Porque o cara Pressupõe que a maioria Que vai ali Para andar naquela moto Pelo menos tem uma moto Já tem algum bem Né E você vê motos De grande potência Então quer dizer Aquilo ali é quase Um evento da classe média Por mais bonitinho Que fique Por mais que dê uma foto Aquilo ali Não tem o impacto Necessário Para arrumar votos Suficientes Até porque Os votos aqui Estão Em outro patamar Aí a gente vai ter que entrar Pelo TSE Vai entrar Pela CIA E é capaz De eu sair preso Mas Bola para frente aí Quer passar para Pode falar Continuando Só para chegar no ponto As pessoas Ficam impressionadas Com o papo De moeda única Do Mercosul Achando que isso é Multipolaridade Mas é a última coisa De que nós precisamos Nesse momento As economias Mas é uma moeda única Fidociária Né Estampada As nossas economias Elas são Elas estão Primarizadas Todos os países Do continente Estão Em crise Em estagnação Com inflação Ou as duas coisas Ao mesmo tempo Ou seja Uma moeda única Só beneficiaria Uma minúscula Burguesia De serviços Das capitais Ali De São Paulo De Buenos Aires Né Então assim É Não é Mas Machado É Multipolaridade Polo Iberoamericano Não é isso Não Não é isso O que a gente Precisa É de um pacto Militar Esse é o ponto É por isso Que a gente Começa A gente Começa Tal como No discurso De Munique Do Putin Que ele Fez lá Naquele Até então Ele estava Tentando se aproximar Do ocidente Naquele momento Ele afirmou A Rússia Como uma Civilização Separada O que a gente Precisa É que os Chefes de estado Do nosso Continente Se reúnam E façam Uma declaração Conjunta Oficial Formal De que Nós não Somos Ocidentais Nós somos A nossa Própria Civilização E vamos Trilhar O nosso Próprio Rumo Daí A gente Vai Para um Pacto Militar Ou seja Para algo Análogo A OTSC Lá Eurasiática Que serviu Muito bem Para impedir O golpe De estado No Cazaquistão A gente Precisa De um Pacto Militar Apto Os Países Todos Aqui Protejam Uns Aos Outros Um Cuida Da retaguarda Do outro Daí a gente Pode partir Para um Projeto De infraestrutura Coligando Todo o Continente A gente A gente Precisa De uma Saída Para o Pacífico Os Bolivianos Também Precisam De uma Saída Para o Mar Eles Estavam Comemorando Dia Da Marinha Dia Da Água Todo mundo Rindo Porque o Cara Não Tem saída Para o Mar Para eles Mesmo Que seja Com Acordo Obviamente Com Chile Uma Ferrovia Ligando Isso é tudo Coisa que o Brasil Pode coordenar E comandar Né Agora Integração Econômica Tem que ser Muito Cuidadosa Muito Lenta E não Precisa ir Tão Longe Quanto A União Europeia Por que? O que Aconteceu Com o Euro Na União Europeia? Basicamente Resumidamente Fez com Que Portugal Espanha Itália Grécia Irlanda Principalmente Se desindustrializassem Inteiramente De modo Que a Alemanha Se tornou A Alemanha França Na prática Se tornaram Ali Forças Imperialistas Em relação A própria Europa O que O Paulo Guedes Está querendo E o Lula Também Ou melhor Os donos Do Lula Os patrões Do Lula Estão querendo Que a Burguesia Paulista A eterna Burguesia Paulista Que o Gustavo Barroso Já descrevia Desempenhe No continente O papel Que a Burguesia Alemanha A burguesia Francesa Desempenham Na Europa Fodendo Os nossos Vizinhos E aí O que Vai Acontecer É que Essa Tentativa De um Polo Iberoamericano De base Puramente Financeira E Economicista Vai fazer Não vai durar Nem 20 anos Porque tal Como os europeus Estão querendo Pular fora Os uruguaios Os paraguaios Os chilenos Eventualmente Vão querer Pular fora Também Se a gente Fizer Fizer Uma integração Na qual A gente Ferra Todo Mundo Então Assim O projeto Do Lula E do Paulo Guedes São Furada E aí O pessoal Sempre vem Com o seguinte Papo Ah Mas o Lula Celso Amorim Defendem O mundo Multipolar É mentira Eles Podem Às vezes Usar A palavra Mas Quando eles Falam Em Multipolaridade Eles estão Falando Multilateralismo Vamos Diferenciar As coisas Primeiro Unipolaridade No sentido Clássico Estrito Senso É o Projeto Ali Dos Neoconservadores Que envolve A concentração De toda Riqueza De todo Poder Nos Estados Unidos Enquanto O resto Do planeta É reduzido Ao caos Pela promoção De separatismo Terrorismo Guerras civis E o escambau Tudo Se concentra Nos Estados Unidos Isso É a Unipolaridade Em sentido Estrito Só que Isso Aí Não é O único Modelo Da elite Global Isso É Um modelo Possível Dos neoconservadores Do partido Republicano Etc Mas Existe Um outro Modelo Também Que é O do partido Democrata Que é O das Pombas Do Obama Do Biden Do próprio Macron Que é O multilateralismo Que é o que? A dissolução Das soberanias Nacionais Ou regionais Ou o que seja E a concentração De todo O poder Nas instituições De Bruxelas Na ONU No FMI Na OMC Na OMS No Tribunal Penal Internacional Etc O Lula O Lula Já se declarou Favoravelmente A isso Diversas Vezes O Lula Acha Que o Brasil Tem que estar Submetido De maneira Total E absoluta Por exemplo As decisões Sobre direitos Humanos No âmbito Da ONU No âmbito Da Corte De Direitos Humanos Ele já falou Que é um absurdo Que as legislações As normas De direitos humanos Tenham que ser Aprovadas Pelo nosso Parlamento Atualmente É assim É o que manda Nossa Constituição O Lula Acha isso Um absurdo Ele acha Que tem que valer Automaticamente Ou seja Que decisões Tomadas Em Bruxelas Tem que valer Automaticamente Sem A aprovação Do parlamento Democraticamente Eleito Do Brasil Aqui Né Esse é o pensamento Do Lula E é o pensamento Do Celso Amorim Porque isso é Multilateralismo Multilateralismo É o seguinte É que não é Os Estados Unidos Que vai mandar Sozinho Todo mundo Vai ter Um pouquinho De voz Mas todo mundo Vai ter Um pouquinho De voz Num caldeirão Global Em que não existem Mais identidades Nacionais Não existem Mais religiões Não existe Mais nada Dividindo o mundo É uma humanidade Unificada Em uma sociedade Civil global Que é o projeto De Immanuel Kant É o projeto Dos liberais Desde o século XVIII É isso que defende O Lula Isso não é Multipolaridade Multipolaridade É Cada civilização Constrói o seu polo E esses polos São unidades absolutas De poder E de decisão Claro Em comunicação Em diálogo Em acordo Construindo mecanismos De decisão E de diálogo E de debate Entre si Mas não vai ter Nenhuma corte Suprema Em outro planeta Flutuando No espaço Tomando decisões Sobre nós As quais Teríamos que nos Submeter Por exemplo Aqui Na nossa civilização Valem nossos valores Lá na civilização Islâmica Na civilização Shiita Ou o que seja Se os caras Quiserem enforcar Quem quer que seja Por determinadas Ali Afiliações Que seja É questão deles Não nos interessa Se os russos Estão proibindo Propaganda gay Propaganda LGBT Não nos interessa Agora No multilateralismo Do Lula Todo mundo tem que seguir Os mesmos valores Os mesmos princípios As mesmas crenças Porque é tudo Uma sociedade civil global Pautada pela ideologia Dos direitos humanos Então O Lula E o Celso Amorim Não defendem Um mundo multipolar Eles não defendem Isso é um ponto Fundamental É a autodeterminação Dos povos Aonde Eu me dou bem Com você Mas não me meto O que você faz Na sua casa Como você gerencia A sua casa Se eu achar Que você tem Um comportamento Que Não me faz bem Eu simplesmente Não mantenho Nenhum tipo De relacionamento Com você Isso daí É um princípio De De respeito Porque O que o Lula Defende É muito bonito Na teoria Na prática Mais uma vez Seremos instrumentos Engolidos Não tenha dúvida Eu antes de passar Para o Carlos Eu quero Responder umas três Perguntinhas aqui A Carolina Muniz Fala uma coisa Depois Depois até quem quiser Comentar O Lavrov Causou o maior Mal-estar Em Israel Essa semana Porque Mandou na lata Que Hitler Era judeu Quando ele Disse Que o Vladimir Palhaçensky lá O palhaço De Kiev Seria judeu E estaria Ao lado Dos nazistas Ele foi Interpelado E mandou Na lata Que realmente Hitler Também era judeu É o que se fala Inclusive Na boca Pequena De pessoas Judias Que lhes São caras Mas eu quero Dizer uma coisa Lavrov É uma águia Lavrov É um gênio Lavrov É um cara Que não existe mais Lavrov É um cara Fora do seu tempo Lavrov É de uma época Em que existia Um Andrei Gromico E existia Um Harry Kissinger Goste você dele ou não Mas era um gênio Está vivo Até hoje Ele deve ter nascido Com 700 anos E ele está Com 1500 agora E deve durar Mais uns 3 mil anos Mas Comparativamente Com Quando você vê Aquele Antony Não sei o que Esqueci o nome dele Você sente vergonha Em ver um cidadão Daquele Como chanceler De um país Então Eu falei Para quem me perguntou Carolina Que o Lavrov E o Putin Eles são mais ou menos Como a Rede Globo Eu vou explicar Na Rede Globo Nenhuma palavra Sai ao léu Ou ao vento Tudo que a Globo Se manifesta Tudo que a Globo Faz Existe uma segunda Intenção Por trás Como eu falei Sempre Nenhuma lágrima É vertida Na Globo Sem nenhum tipo De benefício Direto Ou indireto Sempre Quando você vê Aquele O louco Essa é a sua vida É a emoção Por trás daquilo tudo Existe um interesse Mercadológico Nesse ponto Lavrov E Putin São bem parecidos E tocar fogo No parquinho De Israel Talvez seja A próxima diversão Do Putin Por quê? Porque quase 30% Dos israelenses Dos judeus lá São de origem Eslava E se consideram Eslavos Não é só o fato Se consideram Eslavos Esse pessoal Nunca esteve perto Do poder Então Algum vento Emana De lá Daqueles ares De Jerusalém Podemos ter novidades Nos próximos meses Essa frase Não foi ao Léo E Lembrando aqui Mais alguma coisa Deixa eu só falar Para o Juvenir Silva Juvenir Silva Você Muito obrigado Pela sua participação Você aí falou uma coisa Que votou no Bolsonaro E ficou puto Quando o Bolsonaro Aumentou O auxílio Detenção Eu quero dizer Para você Que o Bolsonaro Não aumentou Ou deixou de aumentar O auxílio Detenção Não é A gente tem que ser claro A gente tem que ser esclarecido O auxílio Detenção É extremamente justo Ele é extremamente justo Porque Primeiro Que é o seguinte Não quer dizer Ao contrário Do que caiu No subconsciente popular E no ideário público Na manipulação Que basta você cometer Um crime Que você vai receber Auxílio Detenção O auxílio Detenção É um benefício Previdenciário Previdenciário Então já predispõe Teoricamente Que o cidadão Quando foi preso Cometendo um crime Ele estava empregado Regularmente E com carteira Assinada Então ele preenchia Os requisitos Previdenciários Para fazer Juiz Ao auxílio Reclusão Que não é pago Para ele E nem é pago Por ele ter cometido Crime É para a família Dele Você acha justo Que uma família De alguém pague Pelo que ele fez Não Aquele dinheiro No máximo Aquilo é o valor máximo É um salário e meio Se não me engano Hoje daria Mil e seiscentos Mil e setecentos reais É o valor máximo Pago A alguém Que De quando Da condenação E da prisão Estava Gozando De direitos Previdenciários Plenos Não é uma norma Não é uma lei Não é uma benesse Do Lula Do Bolsonaro Ou de qualquer um deles Diga-se passagem É um elemento De justiça social Do mesmo jeito Que eu quero O pé no pescoço Do bandido Do psicopata Que tem arma Na mão Eu também Quero o direito De cada um O bom senso Leva a gente Pelo caminho do meio É por aí Que a gente deve ir A gente não deve ser idiota Como o Lula foi Nem ao mesmo tempo Bater palma Para a arbitrariedade Que amanhã A gente pode ser vítima Então Eu sou a favor Por exemplo Que subam a favela E todo mundo Que tiver com arma Toma um tiro na cabeça Podem me chamar Do que quiser Podem me chamar Do que quiser Eu se fosse Vendedor de drogas Eu ia dizer Eu não preciso De um fuzil Para vender droga Eu estou vendendo droga Eu sou traficante Já sou traficante Ainda tem que portar Um fuzil Eu seria inteligente O suficiente Para vender droga Para quem Não vou gastar dinheiro Com fuzil Com um monte de coisa Então uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa Eu sou contra A arbitrariedade Eu sou contra A arbítrio da polícia Eu sou contra A truculência da polícia Agora Por outro lado Subiu o morro O sujeito Está com um radinho Está com uma pistola Na cintura Dá um tiro No meio da testa dele Conserta ele Por ali logo Ah Ele era bonzinho Se fosse bonzinho Deveria estar De outro lado Acabou 80% dos traficantes Não usam armas Quem usa arma É a turma É a tropa de elite O vaporzinho Caramba Estava vendendo Não estava nada Toma dois tapas Quando a polícia chega Ele já logo Dá uma berraria Se entrega O cara que está portando arma É para morrer mesmo Isso é guerra Me perguntaram um dia Como é que eu acabaria Com o tráfico Eu falei Não O tráfico eu não acabo O tráfico eu não vou acabar Porque o viciado É quem sustenta o tráfico Então eu vou ter que matar Metade da população Talvez Talvez 90% Porque outra coisa É aquele cara Que está aterrorizando A sua cidade Que na periferia Está vendendo droga Olha Eu quero que tenha Uma péssima notícia Para você Ele usa O mesmo processo Administrativo Do dono Da padaria O dono da padaria Vende pão Porque tem comprador De pão A hora que parar De comprar pão Ele fecha aquela merda Se o traficante Começar a vender droga Ali E ninguém for comprar Ele vai embora Agora Se ele está ali Está com fuzil Está com bala Com munição É porque tem gente Comendo pó Ele não está ali De graça Por ali Aquilo é investimento O princípio dele É o mesmo De qualquer comerciante Eu compro por X Vendo por X mais Y Está E a diferença É o lucro Depois eu pago o custo Propina A tiroteio Comprar delegado Comprar isso Comprar os corruptos Do sistema Porque existem Quem vê a história Da lei seca americana Sabe muito bem O que eu estou falando Com qualquer coisa Que você proibir Você consegue fazer isso Então é o seguinte O tráfico Eu só termino Eu só termino ele O tráfico Eu só termino ele Com educação Quando alguém botar na cabeça Que está destruindo A própria saúde Até ele se tornar Insignificante Não vai acabar nunca Porque o ser humano Gosta de viver chapado Então é o seguinte Agora O traficante armado Que virou força paralela Eu trato ele Do mesmo jeito Que o Putin está tratando Os Azov lá na Ucrânia Ah não dá jeito Dá sim É claro que dá É assim que se ganha guerra Você vai matando O exército adversário Até o momento Que não tem mais ninguém Voltou para vender droga É o seguinte Já sabe que vai morrer Ah vai ser executado Pela polícia Não Está armado Se está armado Potencialmente É um risco O policial Abateu o cara Com uma arma na cintura Ah vai botar uma vela Opa calma Tem filmadora Tem tudo Tem um monte de sistema Para isso aí Então é o seguinte Abateu O cara foi filmado O cara estava com arma Ah estava com arma no coldre Dane-se Ele é um risco e potencial É um ponto de energia Vá lá Inclusive eu sou contra Polícia subir morro Quem tem que subir morro Para encarar grupo armado Não é policial Policial é feito Para policiamento ostensivo É para cuidar da gente Na frente do banco Na frente da escola Quem tem que subir um morro Para encarar Traficante de fuzil Sabe quem é? São as forças armadas E para abatê-los Porque eles são grupos Paramilitares Armados com arma de guerra Então eu vou matar Duzentos na Mangueira hoje Seiscentos no Alemão amanhã Oitocentos na Vila Ipiranga Depois da manhã Vou vir para o Salgueira Vou matar mil e quinhentos Eu não quero saber Quantos corpos vão ficar no chão Ganhe-se Depois de seis meses Disseram a mesma coisa Para o prefeito de Palermo Esqueci o nome dele agora Você não acaba com a máfia Em dois anos Não tinha um mafioso na Itália Quem ficou morreu Foi todo mundo para os Estados Unidos E voltaram Com as tropas De invasão Deixa eu passar para o Carlos Senão eu fico a noite toda aqui O tema eu gosto muito Então é o seguinte Carlos Bola contigo Para a nossa última Aparição Mas também Já fala logo o que quiser Pode vender o peixe que quiser E não esqueça de falar Como está a vidinha Aí na terrinha Para a gente Se os impactos estão acontecendo Pois é Rubem Acabamos por esquecer Não esquecemos Porque a gente está falando Tudo de meio interativo Mas é verdade O assunto vai puxando o outro E está acontecendo tanta coisa Mas vai Aproveito aí Então a menção Do caso Da tensão diplomática Entre Israel e Rússia Por causa da declaração Do Sergei Lavrov Bom Isso me faz pensar Uma coisa que é o seguinte Eu já me deparei Até com literatura Já li inclusivamente Um livro Escrito por um judeu Rabino O Marvin Antelman Chama-se To Eliminate the Opiate Onde ele fala claramente Dessa ascendência judia Do Adolf Hitler E o próprio Adolf Hitler Bom Isso deveria ser tema De investigação Se era ou não era Acho que é uma questão interessante Mas O mais importante De tudo Nisso tudo É que pelo menos O Adolf Hitler Ele tinha suspeita De que Tinha sangue judeu Por intermédio Da Da sua avó paterna Se não me engano Que trabalhou De acordo com boatos Na casa dos Rothschild Em Viena E ela foi despedida Se não me engano Quando estava grávida E depois Achou O avô do Hitler O que deu o nome Hitler A família E bom O pai dele Afinal Não era filho Do avô Oficial dele A essa história E A essa fonte Por exemplo Entre outras A situação de Israel De facto Vai Mudar Bastante Depois dessa ação E Já é Consenso Entre Muita gente Com experiência Militar Que a Rússia Vai vencer A questão é Em quanto tempo Vai vencer As zonas Onde a Rússia Quer atuar Por acaso São as zonas Da Ucrânia Mais favoráveis A utilização De artilharia E de unidades Mecanizadas Isso Coloca Digamos assim Uma grande vantagem Agora Nas mãos da Rússia Que vai ter o poder De iniciativa Lógico Que ela não pode Manter A intensidade Do conflito Atual Durante muito tempo Mas ela pode Muito bem Ir prolongando E fazendo Essa guerra Passo A passo Até porque Especialmente Na zona Do Dombás Isso é complicado Exige Uma certa Digamos assim Ciência Onde O tempo Ele não pode Ser Contornado Você precisa De fato De ações Muito Lentas Ir tomando O terreno Passo a passo Pois Aquilo foi tudo Muito bem preparado Voltando ao ponto Israel Israel está Numa situação Onde a Rússia Saída Vitoriosa Com O Mar Negro Sob maior Influência E uma maior Capacidade Graças ao fato De ter acesso A mais portos De águas Quentes Como são os portos Ali da zona De Odessa Até A Crimeia A Rússia Vai ter uma Projeção Sobre O Oriente Médio Que vai levar Logicamente A Uma Aceleração Das transformações Que já temos Visto Ali E não só No Médio Oriente Mas eu diria Também No Magreb Dito isto Agora Partimos Para o Brasil Mas antes Vamos falar um bocado Da situação Aqui na Europa Aqui em Portugal Foi revelado Dado oficial A respeito Da inflação Para abril Foi de 7,5% Se não me engano Inflação Oficial Nós já vimos Aqui Mencionamos A questão Da Hungria Que se recusou A fazer parte Das sanções Que a senhora Úrsula Wanderleia Quer Impor As importações De gás E petróleo Da Rússia A Hungria Disse não A grande tensão Na Europa Essa tensão Vai aumentar Esse dado Revelado Pelo governo Português É falso A inflação Foi bem maior O governo Português Já preocupado Com as repercussões Aqui Tratou de baixar Alguns impostos Sobre os combustíveis Contrariando Tudo aquilo Que era a política Que vinha sendo seguida Até agora De encarecimento Dos combustíveis Por causa Da agenda Verde É um paliativo Mas isso Expõe Um sério Problema Que a União Europeia Vai enfrentar Que é o seguinte De um lado Temos a inflação Ok Do outro A pressão Popular Que faz Com que Os governos Sejam Pressionados A diminuir Os impostos Como por exemplo Esse sobre o combustível Aqui em Portugal Num quadro De inflação A gente sabe Que a tendência Dos bancos centrais Para controlar É cortar O dinheiro Do mercado Aumentando Os juros Quando você Aumenta os juros Você também Aumenta os juros Das dívidas Das nações Da União Europeia Endividadas em euro Por um lado Essas nações A gente pode ver Que vão ter Uma maior dificuldade Para saudarem As suas dívidas Mas por outro lado Estão sendo Obrigadas A cortar Impostos Porque O A repercussão Na opinião Pública Talvez Da Da escassez E da inflação Talvez Já comece A preocupar Os governos Essa preocupação Que há de ser Crescente Mostra que Afinal Os planos Do ocidente Não estão Dando assim Tão certo E isso Aqui Explica Também Um bocado Desse incremento Da Da pressão Sobre o Brasil Porque Eu vejo o seguinte Tendo em conta O que deverá ser O provável Desfecho Dessa guerra Que é Há de ser Uma ferida Mortal Só não sabemos Se vai matar Imediatamente Ou Vai causar Um sangramento Que ainda vai levar Alguns anos Até se chegar A isso Mas Será uma ferida Mortal No globalismo Unilateralista Euroatlântico É É muito Provável Que setores Dentro Dos países Da esfera Da OTAN Setores que Privilegiam Uma retração Na Eurásia Com foco Pro Pacífico E pro Médio Oriente Tentem Compensar Essa Perda Com Uma maior Ingerência Tanto No norte De África Como na África Subsaariana Como na América Latina E No caso Da América Latina A prioridade Como nós sabemos É o Brasil Porque a Amazônia É a área chave Por um lado Ela oferece Um Todo tipo De pretextos Necessários Para você Montar Uma ação Que possa Levar A Ao fim Da soberania Brasileira Sobre a Amazônia E a exploração Da Amazônia Por essas corporações Transnacionais Logicamente Sobre O guarda-chuva De um pretexto Humanitário Qualquer Depois sempre Encontra uma desculpa Para exploração Responsável Sustentável E por aí vai Como sabemos É Isso Nos leva A concluir O seguinte Que Essa eleição No Brasil Há de ser Talvez A eleição Mais importante Em toda a existência Da nação Brasileira Enquanto É O Brasil Que conhecemos Hoje Com as suas fronteiras Eu Penso Que Olhando Para o quadro Presidencial É hora De pensarmos Que Talvez A única Coisa Que ainda Seja Possível Se fazer Tendo em conta A qualidade Dos candidatos É Por um lado Manter Aquilo que temos Mas logicamente Pressionando Para que pelo menos A política econômica Seja mudada Mas por outro Investir Investir Bastante Nas eleições Legislativas É A Câmara De Deputados E o Senado Que vão De facto Determinar Qual será O futuro Do Brasil Nesse quadro Bom Bom E agora Me despeço De todos Agradeço Pela vossa Paciência Pela vossa Consideração E me desculpe Com o público Por nos termos Perdido No meio De todo Emaiaranhado De assuntos Mas olha A gente podia Ficar falando Aqui cinco Seis horas Mas ninguém Vai aguentar Portanto pessoal Grande abraço Até para a semana Se o mundo Continuar a existir É Qualquer dia Desse a gente Faz um teletom Aqui E fica 24 horas No ar Não tem problema Quem sabe O dia que Aparecer Um Aparecer Um sujeito Macho No Brasil A gente faça isso Só de comemoração Eu vou aproveitar Aqui Dar um 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 pitaco Sobre essa questão Aí Até de Israel Também E aí Me despedir do pessoal Também Até Não Eu te passo Eu te passo a palavra Aí ó Fica à vontade Eu vou Gente Considerações Finais Mas Pode ser Quilométricas Do Do Rafael Machado Que a semana que vem Nós estamos aqui Muito agradecido Quase meia noite Mil e quinhentas pessoas Assistindo a gente Agora É um prazer Muito grande Então Rafael Bora contigo Sobre o O ponto do Lavrov É A gente Usando aí Uma gíria Comum atualmente Só que trocando O pessoal Costuma comentar Quando alguém Fica Grilado Com outra pessoa Dizendo que Alugou um triplex Na mente da pessoa Eu vou dizer aqui Que o Lavrov Alugou um gulag Na mente De todos os israelenses Agora Né Porque assim Ele fez uma jogada Aí retórica Né É Com Alguns elementos Porque ele Destrinchou Inclusive No fato De que os principais Antissemitas São os próprios Judeus Né O Lavrov Falou isso Porque a gente Não pode esquecer Inclusive Que os palestinos São semitas Né E que Eles são oprimidos Precisamente Pelos judeus Né No caso Especificamente Pelos israelenses Pelo Estado israelense Etc Então assim O 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 Lavrov Em relação A questão De Adolf Hitler Etc Eu não sou muito Interado Em relação A essa questão De uma ascendência Judia Eu sei Que teve um teste Genético Mas em relação A questões genéticas E antropológicas Eu até me interesso Porque Aí saiu Algumas mídias Que saiu Um marcador Genético Um aplogrupo Indicativo De uma ascendência Africana E judaica Mas na verdade Isso é um pouco Sensacionalismo Porque na verdade Esse aplogrupo De um teste Genético Etc Na verdade É uma ascendência Neolítica Do norte Da África Da época Que houve Migrações Dessa região Do mundo Para a Europa Que foi exatamente O período Em que a agricultura Se espalhou Do norte Da África E da Ásia Menor Para a Europa Então essa ascendência Africana Não é De um pessoal Do Congo Que teria ido Parar na Europa É basicamente Da época Das migrações Do norte Da África Da região Mediterrânea Ali Do Mediterrâneo Oriental e Mediterrâneo Do norte Da África Para a Europa Quando houve Uma transferência Populacional Que levou A agricultura Para esse lugar Agora Essa questão De chifre E de casos De família É outra história Eu falei Em outro grupo Que a KGB No caso A KGB Não existe mais A FSB Tinha que construir Uma árvore genealógica Falsa Dizendo que O sobrenome Verdadeiro de Hitler Era Netanyahu Ou então Bennett Mas enfim Isso aí É outra questão aí Que eles deviam jogar Lá em Israel De paraquedas Até De um helicóptero No Hitler Era Netanyahu Ou coisa do tipo Enfim Em relação a Israel É interessante o seguinte É Isso é até uma questão Que já foi tratada Com o Dug Em outras vezes E sempre é comentado Que assim Entre o pessoal Que simpatiza Bastante com Israel 90% É antisionista É a realidade Vamos jogar isso aí Todo mundo É antisionista Eu sou antisionista Eu sei que o Carlos É antisionista O Rubão também É antisionista E etc Só que A Rússia Ela não é antisionista Né Pelo menos Não em sentido estrito A Rússia Ela defende A criação De um Estado Palestino Para quem é judeu Já é antissemitismo Isso aí já Mas enfim Botando as coisas aí No seu devido lugar A Rússia defende Um Estado Palestino Né Ou seja A chamada solução O Rubão Está falando aí Está com o microfone Desligado Aí eu não sei Enfim Continuando aqui A Rússia defende A solução Dos dois Estados E a Rússia Sempre teve A seguinte Estratégia Geopolítica Para Israel O projeto Da Rússia Envolve Tentar Distanciar Israel Dos Estados Unidos Esse sempre Foi o projeto Da Rússia Foi isso Sempre que A Rússia Tentou fazer É por isso Que Quando Israel Sobrevoa A Síria Que é aliado Da Rússia E bombardeia Alvos lá Bombardeia Alvos iranianos A Rússia Não utiliza O equipamento Antiaéreo Que ela tem Nesses países Para bater Aviões israelenses Porque a estratégia Russa É tentar Manipular Ou instrumentalizar A Israel Contra os Estados Unidos Ou no mínimo Distanciar ali Porque a Rússia Tem uma projeção De poder No Oriente Médio E eles querem Atuar como mediadores É a mesma questão Em relação a Turquia Turquia é da OTAN Turquia ataca Armênia Ataca A Síria E ainda assim A Rússia Que é aliada Da Síria E é muito próxima Da Armênia Não Trata a Turquia Como se fosse Um inimigo Por quê? Porque a estratégia Rússia Para a Turquia É tentar Manobrar a Turquia Para longe Do Ocidente Para longe Dos Estados Unidos Isso é incômodo Para quem tem aí Um envolvimento Mais ideológico Nessas questões Geopolíticas Mas é a realidade Dos fatos Porém Na medida Em que Israel Nesse momento Está se colocando Cada vez mais Contra a Rússia Israel mandou Treinadores Para a Ucrânia Para treinar Forças especiais Ucranianas Para treinar O Batalhão Azov Tem fornecido Armas Para a Ucrânia Bastante tempo Inclusive Pelo mercado negro Até E agora Apoiou Sanções Sancionou A Rússia E tem havido Esses embrólios Diplomáticos Cada vez mais graves Em relação a Israel Bem Não que A Rússia Vai se colocar Numa posição Igual a do Irã Igual a da Venezuela Na época Do Chaves Porém A tendência É que essa tentativa De uma De uma neutralidade De uma equidistância Em relação a Israel Vai ser cada vez Menos provável Cada vez mais distante Lembrando que O Dugin diz Que o que os russos Querem De verdade Não é nem Um Estado Israelense Ao contrário É um Estado Cristão No Levante Obviamente Ou uma Jerusalém Administrada Por cristãos Né Mas enfim Isso aí É bem longo prazo Então assim A batata de Israel Tá assando Né Porque Israel Sempre E o próprio Israel Também Sempre se beneficiou Dessa situação aí De se colocar Entre os Estados Unidos E a Rússia Eles não são idiotas Né Eles tem aí Milênios de experiência Então assim Eles sempre também Lucraram com isso Venderam armas E compraram armas Da Rússia Dialogaram E aí O Netanyahu Bombardeava A base iraniana Na Síria E aí viajava Pra Moscou Pra conversar Com o Putin E ele ficava É jogo É do jogo Mas agora Com essa Esse acirramento Das tensões Entre Israel E a Rússia A Rússia vai passar A olhar pra Israel Com outros olhos Não tá acontecendo Com a Turquia Né O Erdogan Tá conseguindo Se manter Numa posição Mais imparcial Então Era basicamente Isso que eu ia comentar Sobre essa questão Israelense E russa É É Boa noite ao pessoal Boa noite Carlos Boa noite Rubão Se inscrevam lá No canal da Nova Resistência Sigam lá No Twitter Na Nova Resistência Instagram Voz da Nova Resistência No Telegram Eu tenho um Twitter Pessoal também Eu tenho um Facebook Podem me procurar lá Eu tenho uma editora O pessoal que tá curioso Em relação às ideias do Dugan Procurem aí Editora Arcega É Procurem aí Pela Quarta Teoria Política Eu também vendo Livros de outros autores Interessantes aí Que eu sempre menciono Que eu sempre trabalho Com as ideias deles E é isso pessoal Até a próxima Até a semana que vem É isso aí gente Boa noite Muito obrigado A todo mundo Mister Asa Branca Falou aqui Sobre um assunto Que eu e o E o Herto Calazan Falamos ontem Mas a gente deixa Pra falar na live De domingo Que são as igrejas Evangélicas Com instrumentos Sionistas E Yankees E Yankees americanos Americanos Desse tipo de Tragédia americano Que vem da década de 70 Nos Estados Unidos Isso em raiz Aqui no Brasil E ele em 1976 Exatamente Ele chamou o Petrônio Para ir com ele Vem me acompanhe Vou ficar milionário Essas palavras Que ele falou Aí o Petrônio Farecido já Há uns cinco anos Mais ou menos Gente muito boa Enveredou Pela contravenção Era dono de ponto de bicho Mas uma pessoa Fenomenal E falava assim Eu me sinto muito melhor Sendo contraventor Eu estou com a alma Muito mais leve Provavelmente Ele seria O bispo Petrônio Em alguma igreja Por aí Mas essa turma Fez isso daí E eles obedecem A um plano sim De ocupação De divisão De destruição A destruição Vem pela divisão Isso é um plano Que tem milhares de anos As táticas As grandes táticas De dominação Elas mudam as ferramentas Mas as táticas As estruturas São as mesmas Mas isso aí A gente vai falando Por aí Então eu quero Dar Um boa noite Para todo mundo E Semana que vem A gente está aqui Com a mesma equipe E amanhã estou aqui de volta Tá bom? Um abraço para todo mundo Fui!